o pessoal aqui então tem o material compilado que eu fiz tudo bem ó eu tenho aqui a partir do professor ala martins de direito administrativo eu faço lápis destaca algumas coisas importantes tá bom então aqui tem toda essa parte ó o sentido formal subjetivo orgânico aqui ó tá fica muito legal essas cores eu acho muito bacana além de ficar com aspecto bonito é facilita no processo de memorização porque você sabe a posição onde estão você também sabe qual foi a cor pelo menos eu consigo é ter essa detecção digamos assim tá por assim dizer aqui ó as fontes do direito administrativo aí você fala não dá trabalho fazer isso olha não existe mérito sem sacrifício não é isso mesmo e mas não perde tempo é você costuma você vai fazendo meio que no automático já aqui ó as súmulas eu gosto de fazer também uns mnemônicos aqui por mais que não tenha nada a ver mas ajuda porque tem muitas questões que são literais é de como fala da letra da lei mesmo e aí você não tem jeito tem que lembrar aqui ó tudo colorido né que é o princípio da legalidade tá que ó tabelas são importantes também porque elas me sintetizam sistematizam as informações essenciais que foi a última aula que eu fiz eu não tenho muita coisa pessoal acaba tendo bastante porque é um pouquinho um pouquinho daqui um pouquinho daqui da matéria e vai indo né mas não tenho muita coisa das disciplinas não aqui os princípios implícitos tá bom aqui ó o interesse público tá aí tem um material que eu acho muito bom o material do professor porque porque ele é objetivo vai direto ao direto ao ponto que você precisa saber e além disso tem muitas imagens tabelas interessante ela que ó as imagens e você anota você lembra da imagem isso ajuda muito tem um canal do professor ala martins juntamente com outros professores chamado academia de concurso anota aí pessoal é muito legal você vai ficar incrivelmente fascinado tá aqui ó aqui ó bmds tal né as tabelas muito importantes tá aqui ó primária secundária é a jurisprudência doutrina tem um site interessante chamado dizer dizer o direito de uma consultada lá o limpe tá a ver aqui moralidade papapá e por aí vai como diz o professor Gustavo Mose não é mesmo aqui ó os princípios políticos implícitos eu vou lembrar que tá de azul como que você tem essa capacidade imaginativa eu não sei pessoal nasci assim eu lembro tá eu lembro aqui tá amarelo aí que eu faço alguns mnemônicos você mesmo vai criando o seu método de estudo o importante é você estudar ver qual que é a melhor forma tá é e claro não adianta só decorar é o princípio da segurança jurídica você tem que entender o que diz aqui eu gosto de puxar setas acho que isso é uma herança de alguns professores que eu tive né eu herdei isso então você vai adquirindo você vai juntando tudo que você acha importante e você cria o seu método de estudo você tem o seu material é bom para você revisar depois essa parte ainda não estudei tá por isso tá tudo em branco assim o que tiver em branca porque eu ainda não estudei tá porque eu não deixo nada em branco sem cor sem vida aqui vem a parte do professor jair teixeira para mim um professor espetacular maravilhoso a didática dele é fora do normal assim é uma forma simples assim na sua explicação na sua didática a raciocínio lógico para mim era uma matéria muito difícil continua sendo mas já encaro com outros olhos já vejo com os outros olhos nessas tabelas aqui muito legal mesmo tá essa parte ainda não terminei de explicar eu já estudei mas eu tenho que repassar no vídeo tá já tô lá na frente já tô lá em juros tá aqui ó né a parte de argumentação bom enfim aí vem essa segunda aula essa segunda aula os problemas de lógica não tem uma teoria específica só que você conhece a questão porque elas já são meio que manjadas então que eu faço às vezes eu entendo que o professor fala no vídeo mas aí eu tenho que anotar a explicação dele certo para eu lembrar depois na hora de estudar tá e quando você repassa que eu faço aqui do lado você tem que fazer uma forma que você compreenda tem que estudar de verdade né acho que a gente não pode ficar enrolando bom aqui e aí cada um sabe o seu jeito melhor jeito né ó aqui eu anoto tal enfim aí vai 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 e ó tá eu gosto de grifar algumas coisas interessantes porque você tem que ter uma coisa pessoal organizada uma coisa que você entenda que seja é feito passo a passo você não depois você não vai entender o que que você fez mas o que que eu fiz aqui mesmo né aqui ó as tabelas que é os exercícios tá a questão de razão e proporção tudo que cai em concurso público na parte de lógica e matemática tá aqui ó os princípios das gafetas muito importante também aqui ó né porcentagem então nem se diz né tá aí vai tal conjuntos conjuntos numéricos p a p g eu fui entender pessoal depois de muito tempo o porquê dessas fórmulas gente não se decora isso aqui você entende porque porque que é o contrário né essa parte de medição também interessante né tá é tá aí vai aí chegou aqui que matéria que essa direito tributário esse aqui é o carro chefe dos concursos juntamente com contabilidade né bom aqui ó então é conceito de tributo tá então esse aqui é a parte do professor gustavo muse né é do alfa com que eu assino tá aí vai por aí vai que me diz ele tá 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 aí eu anoto que importante é sujeito ativo da obrigação tributária sujeito passivo tá 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 então ele vai falando aqui surgimento da obrigação tributária e aí vai né aqui isso aqui é importante fato gerador né é o vencimento autonomia do fato gerador princípio de não ler foi a última aula que a gente teve aí a gente vai falar na próxima aula de classificação dos tributos tá bom aqui taxas aqui é a parte de exercício regular do poder de polícia serviço público específico e divisível essa parte importante tá 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 serviço de iluminação pública não é divisível você vai ver na parte importante que tá destacada né é que vem continua essa parte aqui é interminável enfim dá aí vai dizer por aí vai aqui ó é natureza jurídica contribuição de melhoria pessoal tem muito conteúdo então quanto antes de começar a estudar melhor né aí vai aqui a parte de classificação de tributos ainda contribuição de melhoria papapá eu gosto muito do do fala da didática dele é o pessoal não tem jeito o melhor método é quadro e canetão quadro e x e é a explicação do professor o material serve só para você complementar uma coisa ou outra né porque o que vai facilitar a explicação do bom professor aqui os exercícios a melhor coisa que existe é quando o professor faz exercício em vídeo nossa isso é perfeito maravilhoso e as anotações obrigação tributária papapá né vai tá aqui aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó as contribuições as contribuições de melhoria e as taxas são tributos vinculados dependem da atuação específica do estado aí você vai grifando vai destacando aí tá porque ao mesmo tempo que você entende você aprende você vê o estudo como uma forma dinâmica não é aquela coisa entende aquela coisa tediosa aquela coisa chata massacrante não você acha até legal estudar se for desse jeito porque você não tá brincando né você tá estudando de uma forma gostosa digamos assim a parte de legislação tributária eu ainda não tenho muita coisa tem uma coisa ou outra é uma matéria que eu preciso ainda colocar em dia tá que o lucro arbitrário hipótese de arbitramento tá papapá né aí vai aqui vem legislação aduaneira é outra disciplina la né controle aduaneiro dos veículos tá vai vai aqui tá aqui vem a parte de alfandegamento tá aqui o material tá aqui controle aduaneiro essa parte ainda não grifei nada nem fiz exercício que ainda não cheguei tá em branca porque eu não estudei ainda tá essa parte também não aqui ó aqui ó o alfandegamento as condições artigo 5º aí tá aí vem a administração financeira orçamentária que é a matéria que eu mais gosto junto com contabilidade tanto é que eu é pinto tudo né aqui ó função distributiva estabilizadora tá a evolução do orçamento porque acho que foi a primeira disciplina que eu tive contato da área fiscal né e quando eu a vi eu me apaixonei igual quando você vê aquela pessoa você fala é com ela que eu quero estar né foi com isso que aconteceu ó e você se dedica mais do que na verdade você tem que dedicar igualmente né bom aí vai aqui ó o pessoal tem muita coisa e quando você gosta você faz bastante também né além de fazer bem faz bastante aqui a explicação atenção tá aqui os mnemônicos iniciais que eu gosto muito aí vai 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 tá aqui LDO LRF lei de responsabilidade fiscal aqui nem língua portuguesa estudo da sílaba eu ainda tô atrasado nessa parte português português tem que fazer bastante exercício né tudo na verdade porque é muito são muitas regras e tal aí constitucional também fora da ordem colocar errado eu acho mas também tá tudo aqui ó né bem colorido essa professora é muito engraçada gente ela ela tem um é como fala uma didática assim ela ela faz algumas encenações que eu acho muito interessante ela vamos recitar o poema a república o que é o estado fede república é fogo fogo é o presidente sistemático né e como fala lá e o regime democrático e ela faz de forma assim que você é porque eu sou visual eu olho aquilo ali tiro foto daquele momento e leva pra prova aqui ó a pessoa jurídica soberana o estado né nação e aí vai tá 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 e aí né e aí né tô indo e aí e aí cadê cadê aqui ó democracia aqui aí vem os materiais né as questões é eu tô achando que vai ser acesso que vai fazer a prova da receita federal é só um palpite O Estado fede, publica fogo Presidência semática e regime democrático Aqui vem o material, tá em branco Porque eu ainda não cheguei Vai ser segunda-feira É matéria de estudar Aqui os exercícios E vai Aqui os princípios Né